Bom, então registramos aqui o Serginho Puruca, que trouxe pela primeira vez o Renato Moura, no Alegria Doite Sica, na sede do Alegria, lá no Zezé Maíno Aniversário, foi o primeiro a trazer aqui. E adotamos a ideia, e ele não gosta de ser filmado, infelizmente o Carinvete Comunitário gosta de filmar.